Olá, olá, escorpianas e escorpianas, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Para aqueles e caras que vocês que ainda não me conhecem, eu sou Felipe Santos, terapeuta, mestre, facilitador, equântico, integrativo e orapolita. Sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão. Eu trago a vocês, semanalmente, leituras coletivas e intuitivas para o signo de escorpião. Então, lembrando que, como são coletivas e intuitivas, não vão retornar, não vai retornar com todos, nem tudo vai retornar a sua energia, é muito importante que você pegue para você somente o que é seu e assista também aqui o seu signo ascendente, o seu signo lunar, tá legal? São leituras destinadas a quem possui solo, o ascendente, Vênus, Marte, Mercúrio e Júpiter, no signo de escorpião. Porém, se você tem algum aspecto, algum outro aspecto forte no seu signo, no seu mapa astral, no signo de escorpião, ou se você, querida alma, está aqui para saber de um escorpião ou de uma escorpião, eu posso sim estar falando com você, ok? Antes de pedir o like de você, eu quero dizer para você que é fã do canal do Espaço Gratidão, você que é fã do Felipe Santos, dia 2 de dezembro de 2022, às 19h, sexta-feira que vem, nós faremos a comemoração do primeiro aniversário do canal do Espaço Gratidão, tá? Então, além da comemoração, vai ter sorteio e também eu vou fazer uma mesa radiônica coletiva para abertura de caminhos com valor simbólico de 17 reais. Essa mesa, ela é aberta ao público, não é restrita só àqueles que participarão do aniversário, mas o aniversário tem vagas alimentadas a 30 pessoas e uma boa parte dela já foi preenchida. Então, se você quer participar do aniversário e é um evento gratuito, me chama, faz para a inscrição, se quiser participar da mesa, é só me chamar também e a gente conversa, ok? Então, vamos lá, deixa seu like, se inscreve no canal, comenta, compartilha, ativa o sininho. A interação e a participação de vocês, ela é extremamente importante e fundamental para que o canal continue sendo reconhecido e recomendado pelo YouTube, para que o canal continue crescendo e, claro, alcançando cada vez mais e mais pessoas com essas mensagens de força, fé, esperança, luz, amor, pastura e prosperidade, tá? Um detalhe, eu vou deixar no card aqui, eu fiz um videozinho ontem de 10 minutos explicando como vai funcionar o aniversário, né? Eu vou deixar aqui no card, dá uma olhadinha para você poder participar também, que eu achei que você vai adorar, será por Zoom, todos iremos nos ver e conversar. Gratidão! E você tem o desejo de uma consulta particular comigo? O meu contato está na descrição do vídeo, é só me chamar e agendarmos a sua consulta, tá? E me segue lá no Instagram também, porque lá eu coloco algumas mensagens, alguns recados, algumas reflexões, é bem interessante. Vamos lá, então? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, divina presença eu sou, Deus Deusa, salve toda a grega de loja, amor, de cura, de paz e prosperidade, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamento para o coletivo do signo de escorpião. Ajudar uns brancos na cabeça do Felipe? Ah, meu Deus do céu, estou ficando velho já. Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Criador, energias, possíveis acontecimentos, orientações, direcionamento para escorpião. Dez de pau e seis de copa. É hora de deixar as bagagens do passado para trás, né? É hora de deixar as bagagens para trás. Eu vejo um grande fardo, né, sendo eliminado da sua vida, um grande peso sendo eliminado da sua vida a partir de uma cura da tua criança interior. Que eu, pelo que eu estou entendendo, eu tenho um cavaleiro de espada. Ela acontece através de uma informação, de uma mensagem, de uma comunicação, né? De uma ideia que chega até você, tá? Eu vejo um grande fardo, eu vejo você se livrando aqui de um grande fardo. Eu vejo você deixando algumas bagagens que não são úteis para trás em função de uma cura de uma criança interior. De repente você tem algum ressentimento, alguma mágoa em relação à tua criança, né? Coisa da criança. É muito importante que você dê uma olhada nas questões que estão no seu inconsciente. O seis de copas fala muito também sobre um possível presente, tá? Aqui nessa carta ela tem uma ilustração, mas o seis de copas ele tem o seu significado. E de repente esse fardo pode estar sendo deixado para trás por causa de um presente, por causa de um conto, por causa de algo que chega para você, tá? Mesmo porque nós estamos falando aqui de um cavaleiro de paz. Pode até ser alguém do passado se comunicando com você, tá? Mas aqui eu prefiro acreditar e eu prefiro manter a informação e que o fardo está sendo livrado por causa da cura de alguma crença limitante ou de algum trauma, de algum medo, né? Que foi aí de certa forma implantado no seu inconsciente durante a fase da sua criança interior, durante o primeiro do 1 ao 7 anos, tá? Analise como era a sua vida, o que você lembra daquela época, com o que você passa, quais eram suas maiores dificuldades. Vamos ver quais são as energias principais aqui na mesa para a gente entender melhor essa energia também, né? Salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande financiador, divina presença do Senhor. Olha aqui. De fato aqui as coisas se equilibrando para você, né? As coisas melhorando, né? Eu vejo algumas toxicidades sendo deixadas para trás. Quando a gente fala de toxicidades sendo deixadas para trás, nós estamos falando, por exemplo, de você deixando algum padrão de pensamento, padrão de comportamento. Pode ser, sim, que você decida, de repente, sair da sua casa, sair da casa dos pais, sair da casa terminal do seu casamento, que é um casamento tóxico, né? Presta atenção naquilo que está tóxico. Tóxico está tóxico na sua vida hoje, tá? Eu vejo as coisas se equilibrando, eu vejo a justiça divina se fazendo presente, né? Através de você também, de repente, dando as costas a isso que é tóxico. Pode até ser de uma mudança. Porque o seis de espadas fala de mudança. O seis de espadas pode falar de viagem. De repente você está querendo sair da casa dos pais, sair da cidade, mudar de estado, mudar de país, né? Não sei. Presta atenção nas suas energias, mas o fato é que as coisas melhoram e você começa a prosperar e alcança até uma estabilidade financeira, material muito interessante, tá? Aqui, primeira carta justiça, as coisas estão se equilibrando. É hora de você equilibrar o bem e o mal, equilibrar as suas polaridades aí, tá legal? Energia para o coletivo de escorpião, energia... É. Eu vejo realmente aqui as coisas estão se equilibrando, eu vejo você se estabilizando materialmente, né? É, financeiramente, tá? E podendo descansar, podendo realmente aí, podendo... Se tranquilizar. Podendo ficar mais em paz com você mesmo, com você mesma, tá? É como se as coisas se equilibrassem, as coisas se estabilizassem no campo material para você e você conseguisse descansar, respirar, tomar fogo, cuidar mais de você, tá? Para algum, nós temos uma energia aqui da necessidade de você desapegar de algo para que você possa cuidar mais de você. Há uma necessidade aqui, de qualquer forma, de você cuidar mais de você. Existem algumas questões aqui no seu coraçãozinho, né? No seu emocional, que ainda precisam ser trabalhadas. Porque, embora isso aqui tenha um quadro de espadas, que é... Se é uma carta diária, ou seja, relacionada às ideias, pensamentos, ao intelecto, ao trabalho, né? Ó, mas temos um coraçãozinho aqui que tá sendo costurado, tá sendo curado, tá sendo tratado, né? Porque o processo sempre é emocional. O emocional, o desequilibrado, afeta o mental, o mental, afeta o físico e assim por diante, tá? Então, há uma necessidade realmente aqui de você cuidar mais de você, exatamente, é o sete de paus aqui, de você defender aquilo que você acredita, de você fortalecer o seu poder pessoal, de colocar a mão na massa para você atingir os seus objetivos, mas de forma mais tranquila. E por isso que o universo vem estabilizando as coisas na sua vida para você. Por enquanto, eu não sei do que nós estamos falando. Não sei se ele vai falar de estabilizar realmente a vida material, financeira, é o que está aparecendo muito aqui, tá? Para muitos de vocês é isso. Pode ter que esteja equilibrando a vida emocional. Pode ter que esteja equilibrando a vida emocional. A gente vai desenvolvendo aqui durante a mesa, mas aqui já há uma necessidade de você realmente desapegar de algo e deixar as coisas fluir para que as coisas equilibrem, né? Lembre-se, se há algo que está tóxico aí no seu momento presente, na sua vida atual, é hora de você olhar para isso, trabalhar isso e pensar em meios e maneiras de dar as costas a essa toxicidade, ok? Então vamos lá, salve o universo, mais uma energia, por gentileza. Sete de espadas com oito de ouro. Para muitos de vocês aí que estão se empenhando, se dedicando a algo relacionado ao trabalho, tá? Realmente aqui para a grande maioria eles estão falando de profissional financeiro, tá? Hoje, não sei se vai vir energia e amor, mas vamos lá. Aqui eu vejo vocês se dedicando, se empenhando a algo, a construir algo, trabalhando, né? Estou falando com muitos autônomos, tá? Estou falando com muitos autônomos, pessoas que estão aí, ó, sentadas na sua cadeirinha, trabalhando, né? Fazendo a sua arte, fazendo o seu trabalho digital, fazendo um monte de coisa. Só que, só que, o universo está falando para você que algumas coisas precisam ser transformadas aí. Algumas estratégias precisam ser mudadas. Há uma estratégia a ser transformada, a ser trabalhada, há uma cautela, é, e há aqui um cuidado, até inclusive, e por isso que o universo pede para que você mude a sua estratégia, mude a maneira de fazer. Por quê? Porque pode ser que dessa maneira que você está fazendo, você se auto-sabote. E aí o universo fala assim, basta que você molde essa estratégia, e olha só, o seu trabalho vai trazer realização de sonho, vai trazer realização de desejo, vai trazer conquista, vai trazer abonança, vai equilibrar as coisas, vai trazer aí as recompensas. Olha o seis de pausa aqui, uma grande vitória, você sendo reconhecido, você sendo coreado, uma vitória depois de um bom tempo aí, trabalhando, batalhando para fazer as coisas funcionarem. Então presta atenção. Você que está aí desempenhando, e parece que não está tendo resultado, o universo está falando, muda o jeito de fazer, muda o jeito de pensar, muda a sua estratégia. Se você precisar de ajuda, me chama, vamos marcar uma consulta, ou me chama, você tira uma dúvida, algumas coisas eu sempre consigo ajudar, não precisa nem de consulta às vezes. Tem gente que às vezes vai fazer perguntas para mim, e manda assim, algum contexto da pergunta, e assim, as respostas já estão lá naquele contexto, naquela pergunta. Então muitas das vezes, a gente não precisa nem das cartas, só de ouvir a gente falando, ou analisar aquilo que está sendo dito, escrito, a gente já encontra as respostas, tá legal? Então vamos lá, salve o tarô de mais sério, salve a luz, salve o amor. O importante é que é o seguinte, tá aí, senhor Piano? Eu vejo vocês sorrindo de orelha a orelha, né? Eu vejo você de todo o coração aí, librando com as suas conquistas, inclusive para quem é questão afetiva amorosa, pode ser que tenha algumas pessoas aí que estão estudando alguém, pode ser que tenha algumas pessoas aí que estão trabalhando, estão querendo tomar uma atitude, estão estudando como fazer, se empenhando e se dedicando para poder trazer uma realização assim, e o universo fala, muda a sua estratégia, né? Ou simplesmente sai dessa cartela excessiva e põe a mão na mata e toma uma atitude, tá? E faça alguma coisa, porque aqui o universo está falando assim, que você, seja o que você está se dedicando ou se empenhando, presta atenção escorpião, que eu amo vocês, seja o que for que você está se dedicando, se empenhando. A partir do momento que você muda a sua estratégia, a maneira de fazer, o jeito de fazer, o jeito de pensar, o jeito de agir, vem aí uma realização, né? O tarô é uma ferramenta incrível, a gente pode adequar ele a qualquer tipo de situação, tá legal? Então vamos lá, é só a lógica, analisar de acordo com a nossa realidade. Salve o tarô de Marcelia, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espelho criador, divina presença eu sou, salve escorpianos e escorpianas, energias do tarô de Marcelia para essas almas infinitas de luz, que eu tanto amo, bora ser feleira, salve o universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espelho criador, divina presença eu sou, Deus, Deus a salve, salve e salve. Vamos lá? Rei de ouro, o que eu estou falando para você? Rei de ouro e as estrelas, pode se preparar aí para você materializar algo, tem algo que vai se materializar, eu vejo você materializando algo na sua vida, Felipe, o que é materializar algo? Vamos lá, pode ser que esteja esse trabalho, você fazendo ele trazer os custos que você deseja, pode ser que você esteja aí dentro de uma relação, e você consiga fazer essa relação se solidificar, pode ser que você esteja observando, querendo ficar com alguém, e você materializando essa relação, pode ser que você esteja em um conflito, familiares dentro da sua casa, querendo resolver, sanar um conflito lá, e você consegue materializar a saúde, o sanar desse conflito. Vocês entendem? Acompanha ali do resto do sininho, o fato aqui é o quê? Sua espiritualidade está junto com você, te guiando, te orientando, bons momentos da vida, o fim de um grande pai, o universo está falando aqui, tem dinheiro chegando na vida de escorpianos, tem dinheiro chegando aqui, o universo fala de bons momentos, fala aqui de você, aí, ah não, isso aqui é o fundo, o universo está falando de você aqui, muito estável, muito sossegado materialmente, sossegada, você realmente conseguindo, pronto, agora posso descansar, agora posso curtir um pouquinho, aí o universo te dá um sossego, te dá um respeito, para te preparar, para você retomar o fôlego, para vir o próximo desafio, para que você cresça mais ainda, porque a vida é isso, crescimento em cima de crescimento, em cima de crescimento, e é isso, é para isso que nós fomos feados, para iluminar, e quando a gente tem essa ideia, a gente percebe isso, a gente consegue enxergar o desafio, de uma outra maneira, e aí a gente começa realmente, até agradecer esse desafio, porque a gente sabe, que após a superação de um desafio, vem algo muito melhor, e vem algo muito melhor, e vem algo muito melhor, e assim é, tá legal? Vamos lá, energia para o coletivo, opa, rolaram duas cartas aqui, vamos aceitar, para, estou falando para vocês, uau, três versões maiores, pulou a lua primeiro, existe alguma coisa aí, no seu inconsciente, alguma sombra, alguns medos, alguns traumas, dos quais você precisa se libertar, e como? Através de um salto de fé, através de se jogar em novas energias, desapegado, velho, solta, 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 o importante aqui, é você, entender que esses medos, estão no seu inconsciente, e são ilusões, são irreais, é hora de você dar um salto de fé, para que? Para que você alcance a bonança, para que você alcance a cura, para que você tempere essa energia, e é muito interessante, porque são três artigos maiores, e assim, tem intervenção divina, e o universo realmente está, muitas das vezes, presta atenção em uma coisa que eu vou dizer para vocês, porque isso é interessante, porque muitas das vezes, o universo, ele vai nos apertando, quando você vê que a coisa está muito difícil, você faz, faz, faz e não acontece, faz, faz, faz e não acontece, né? Só que você sabe que tem que fazer alguma coisa, e você não quer fazer, de repente, por quê? Por causa de algum medo, por causa de algum trauma, por causa de alguma insegurança, só que o universo, ele não vai parar, por quê? Porque você precisa superar isso, então quando você vê que você está sendo apertado demais, pelo universo, está difícil, está difícil, é porque tem alguma atitude aí, que pode ter uma virada de chave, nós temos esse projeto, tanto que aqui, o que o universo está falando aqui, um salto de fé, e você sabe do que eu estou falando, você que está me ouvindo aí do outro lado, você sabe o que você tem que fazer, você sabe qual é o salto de fé que você tem que dar, né? O que você está querendo fazer, o que você sabe que você precisa fazer, mas que você tem medo de fazer, é sobre isso, é exatamente isso que você precisa fazer, entendeu? Que é isso que vai trazer a cura, é isso que vai trazer para você, aquilo que é do seu merecimento, é isso que vai fazer com que o universo toque a troventa, e te chame de volta à vida, vocês entendem? É sobre isso, porque o universo está te apertando, 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 para que você tome atitude, porque vai ter uma hora que não vai ter como, porque ou você toma atitude, ou você desfalece, então o universo é muito sábio, ele é muito inteligente, é hora de confiar mais, é hora de você exercitar a sua fé, gratidão, energia central da leitura de escorpião, o que eu estou falando para vocês? O que eu estou falando para vocês? Tem gente ali que está apegada a ressentimentos, a mágoas, a emoções que são vazias, emoções que não têm sentido, né? É hora de você sair do empate, é hora de você tomar uma decisão, escorpião, né? Está na hora de você olhar aí para aquilo que está no seu consciente, para que você se veja, dá um salto de pé, porque eu vejo você apegado, apegada a alguma emoção que é vazia, alguma emoção que não tem sentido, tá? Alguma emoção que não tem sentido, tá? São emoções inúteis, é hora de seguir em frente, é hora de, sabe, solta essa energia aí, não sei do que que é, se é um relacionamento, se é um trabalho, sei lá o que que é, não sei o que que é, para muitos aqui, como a gente já disse o Cid Copa, né? Para muitos pode ser um trauma de infância, um medo de infância, ou não foi aqui que eu vi o Cid Copa, agora eu não lembro mais, mas eu acho que foi sim, né? Então assim, poxa, nós estamos falando da necessidade aqui de você realmente seguir em frente, que não adianta, até quando você vai ficar vibrando em energias que não são úteis? Há quanto tempo, de repente, você está martelando em alguma coisa aí? Só que aí você não faz, porque você está apegado, está com medo, está apegado aos seus medos, né? Então pega, presta atenção, toma a sua decisão, porque é isso que vai impulsionar você em direção à verdadeira prosperidade, é hora de você amadurecer o seu emocional, te abrir para o novo, porque tem novas ideias, tem novos começos, tem novas consciências, novas energias, olha aqui, estou falando para você, é hora de vocês criarem um novo na vida de vocês, para que vocês se coloquem no caminho da iluminação, no caminho, no propósito de alma de cada um de vocês, o universo está fazendo tudo isso justamente para isso, para que você, né? Se direcione, se posicione, de acordo com aquilo que está no seu propósito de alma, aquilo que está no seu propósito de espírito, né? Então presta atenção nessa energia, salve cigano, salve cigano, salve tanta saracalha, salve cigano, Pabllo, salve, salve todo o povo do Oriente, salve tanta saracalha, salve ciganos e ciganas, salve todo o povo andarele, povo da prosperidade, povo da alegria, salve o povo dançarino, da cigano, opi tchau, riu, opi tchau, riu, salve, salve cigano, salve cigana, salve tanta saracalha, opi tchau, riu, opi tchau, opi tchau, opi tchau. Energia do povo cigano para o coletivo de esporpião, o que o povo cigano deseja transmitir, dizer, falar, né, passar, para escorpiãs e escorpiãs, qual é o seu medo, é a hora de quebrar esse medo, qual que é o seu trauma, é a hora de esquecer isso, porque quem vive de passado é museu, tá, então olha aqui, olha aqui, e não é só a vida financeira que, que melhora não, é a vida emocional também, tá, é a vida emocional, nós temos aqui uma colheita emocional aqui pra vocês, aqui, tá, para quem está vivendo a ilusão, aí está vivendo uma relação tóxica, é a hora de cortar essa relação, tá, eu vou falar para você, porque nós temos uma torre aqui, onde nós devemos ressignificar algumas coisas, temos novos começos, temos novos começos, né, seja lá qual é a energia, se você está vivendo uma energia tóxica, essa energia precisa terminar, precisa ser cortada, se você está, se você não está vivendo uma energia tóxica, você está querendo viver uma energia, vem aí uma colheita emocional pra você, se você de fato as coisas começam a melhorar, página de copas, página de ouro, algo que você tende a se tornar muito sólido, muito próspero, né, muito abundante, energia, o que eu acabei de falar para você, tem alguém que está no seu caminho, que está escrito no livro da vida, está escrito no livro da vida, né, eu vejo prosperidade, eu vejo você sabendo, de repente você pode ser que você saiba do sentimento de alguém, né, eu vejo você, né, de repente assinando um contrato com uma pessoa, pode ser profissional, financeira, pode ser afetivo ou amoroso, mas aqui o 10 de ouro e o ai de copas, é realmente você se realizando, e se apaixonando por alguém, tá, alguém que exige de você uma decisão, e que vai trazer muita felicidade, a conclusão de processos, né, de momentos na sua vida, ou a gratidão, gratidão, mas o livro aqui fala de prosperidade, né, o livro é 1,26, 2 mais 6, 8, 8 é prosperidade, 10 de ouro, realização, vida familiar feliz, né, prosperidade verdadeira, e o livro, ah, o livro, o livro são os segredos da vida, o livro são os mistérios, aquilo que tá escrito na sua alma, no seu acástico, na sua história, pode se preparar, porque tem aula aí que não existe nada, hein, gratidão, salve de verso, né, eu vejo você superando obstáculos, né, eu vejo Xangô intervindo na sua vida também, trazendo a justiça e servindo, e trazendo as colheitas, abundância, ou, a, as colheitas, né, estabilidade, você criando raiz profunda, e aqui, quando a gente olha aqui, né, e quando a gente olha aqui, ó, a, a justiça com os livros, e ainda tem a árvore aqui, pra quem tem processo na justiça, tá ganho, vai ganhar, vai, já deu tudo certo, né, tem alguém que tá esperando há muito tempo, tem surpresa chegando aí pra vocês, tá, mas, em vista de que, os livros com a justiça, e tem uma árvore aqui, tem gente que vai, vai, tem gente que vai casar muito em breve, tá, tem gente que vai criar sua família aqui, vai ser mamãe, vai ser papai, tá, nós temos uma energia aqui muito poderosa, por quê? Porque a carta da árvore também é uma carta de família, né, então eu vejo o Xangô fazendo justiça, e trazendo aquilo que é de seu merecimento, trazendo suas colheitas, trazendo abundância, trazendo prosperidade, trazendo segurança, conforto e estabilidade, salve o universo, salve a luz, salve o amor, vamos lá, olha que delícia, eu tô falando pra vocês que tem casamento aí, olha o jardim aqui, livro, montanha e jardim, é casamento, né, eu vou falar pra vocês, ou é vocês indo pra longe, ou alguém de longe vindo até vocês, mas eu vou falar pra vocês que provavelmente, aí onde vocês estão, vocês não vão ficar, e eu vejo você alçando voos, eu vejo você viajando, eu vejo você expandindo, eu vejo você quebrando barreiras, eu vejo uma grande dor, um grande desafio, se desfazendo da sua vida, e isso é a chave do seu sucesso, é a porta da sua liberdade, olha aqui o anjo 333, que deseja falar com você, tá, temos aqui o anjo 333, querendo falar com você, olha essa chave aqui linda, a gaiola que tem aqui atrás, tá com a porta aberta, é você alcançando liberdade, sucesso, expansão, é você construindo algo próspero, lindo e maravilhoso, com alguém, algo novo chegando aqui pra você, algo novo que traz novos inícios, as coisas melhorando, águas mais tranquilas, pode se preparar aí pra algo incrível na sua vida, porque você merece, embora você se lembre, lógico, né, de adequar toda essa leitura aqui, a sua realidade, se não ressoca com você, você solta, vai lá, assiste o seu ascendente, assiste a sua lua, assiste o seu júpiter, o seu mar, o seu vênus, o seu mercúrio, enfim, o importante é você não ficar, né, parado, parada no tempo, né, tudo tem solução, e pra quem procura, acha, né, não é meu agreditado, quem procura, acha, você quer uma solução, procure a solução, focando na solução, não é um problema, o problema a gente já sabe que tá lá, e o centro da leitura de vocês é o quê? É um salto de fé, eu não sei no que você precisa dar um salto de fé, mas dê um salto de fé, porque é isso que vai trazer essa prosperidade, essa liberdade, esse sucesso, essa expansão na sua vida, a gratidão, como eu amo tudo isso, salve, tarô da fita energética, salve, tarô da verba, energia para o coletivo, tô seguindo o escorpião, através do tarô da fita energética, salve, 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 salve de verba, energia, da fita energética, tarô da fita energética para o coletivo de escorpião, tem coisa física pra vocês aí, é hora de vocês estudarem melhor da imunidade de vocês, da saúde física de vocês, tá? Sessa frase, paz e harmonia nos relacionamentos, querem o equilíbrio e vitalidade, caráter fita energético físico, chacra, que é a sua? Segundo, chacra é a hora de usar bastante a cor laranja, pra trazer alegria, trazer criatividade, trazer vitalidade, e é lógico, né? Trazer prazer, a libido pela vida, e é a hora de trabalhar energias relacionadas ao segundo chacra também, ok? Beijo no coração, namastê, gratidão, se você quiser participar do aniversário, eu vou ficar muito feliz em receber você, se quiser participar da mesa, entre em contato comigo, enfim, eu vou deixar o card aqui, pra vocês dar uma olhadinha no videozinho, 10 minutinhos, eu passo todas as orientações, gratidão, amo vocês, de tudo no coração, namastê, beijo vocês amanhã na live, ou na próxima leitura de vocês, tchau, tchau, gratidão!